Sejam bem-vindos a mais um vídeo, agora é a vez da extinta, Petrópolis Tour, da cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu fiz uma pesquisa sobre essa empresa e infelizmente não achei nada sobre a sua história. Se você conheceu essa empresa e sabe algo sobre ela, compartilhe aqui embaixo nos comentários. Infelizmente, achei apenas 6 fotos dessa antiga empresa, todas elas tiradas no site ônibusbrasil.com. Mais uma empresa de ônibus antigos que já foi extinta, agora do estado do Rio de Janeiro, que você só vê aqui na página e no canal Clube do Ônibus Antigo. Gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook, se inscrever no canal do YouTube e ative o sino das notificações. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com todos que vocês conheçam, para nos ajudar no engajamento do vídeo. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.